Olá, amigos e amigas de Santa Rosa da Serra, minha querida cidade. É um prazer comunicar a vocês que daqui a poucos dias, logo no início do mês de novembro, nós estaremos aí com vocês para várias inaugurações. O prefeito Zé Humberto, que hoje vem à Brasília junto com o nosso secretário Farnese para trazer boas novas de mais recursos para a saúde, a gente também vem para comunicar do seu compromisso com várias inaugurações de escolas, com pavimentação, com uma UTI móvel nova, zero quilômetro para o nosso município, um sonho antigo e entre várias pavimentações a do Campo Alegre, que muito me alegra por garantir o acesso pavimentado até o santuário. Parabéns, prefeito, pelo seu trabalho, parabéns pela grande equipe que vocês têm na prefeitura, uma Câmara Municipal parceira e que hoje consegue transformar a vida dos santavosenses da forma que vem fazendo. Muito obrigado, deputado. É uma felicidade sempre te encontrar. Sempre que a gente encontra com o senhor, tem novidades para a cidade, né? É mais um recurso, é uma coisa, é outra. E a gente está aqui hoje, nessa data, muito feliz. O senhor está destinando aí mais um recurso de 200 mil para custeio da saúde, né? Te agradecer muito por isso. A gente tem tido uma saúde de excelência na nossa cidade, graças a esse recurso que o senhor tem destinado e tem ajudado tanto, né? Enfim, são muitas obras que estão acontecendo na nossa cidade a cada dia que passa, se transformam em melhorias de calçamento, santuário que está chegando. Então, assim, é te agradecer muito por isso, né? Essa parceria, o senhor que é considerado uma pessoa da nossa cidade, né? Muito obrigado por tudo. E viva Santa Rosa! E viva Santa Rosa!